Quem vai cagar? Profitzinho! Olha quem chegou! O tio de Acho! Pra falar do Menevente, desse UFC Fight Night que acontece sábado, a luta entre ele e de Acho, o californiano, cara, eu tenho o seu da Califórnia, eu vim pra vida sobre as ondas, sim, ele pega onde é um grande finalizador e lutador de MMA, Brian Ortega de Acho versus ele e a Irpantera Rodrigues! Quem será que vai ganhar essa luta? Vamos fazer a análise de palpite junto? Hã? Então, simbora nóis! Bom, então vamos começar a falar dele, de Acho, Brian Ortega, ele que tem 31 anos de idade, ele tem um cartel de 15 vitórias e 2 derrotas, ele que estreou no UFC em 2014, ele tem 4 bônus de lutas da noite e 2 bônus de performance da noite, de Acho! Seu cartel no UFC são de 10 lutas, 7 vitórias, 2 derrotas e 1 luta sem resultado. Depois de engatar várias vitórias seguidas no UFC, ele conseguiu chegar a disputar o cinturão em 2018 contra o Max Roller, de Acho! Mas o Ortega apanhou! Apanhou mais do que tapete em dia de faxina, de Acho! Apanhou muito! Tomou muito golpe na linha de cintura, na cabeça! Oi! É muito opercante, cruzado, direto, Jeb, mas engoliu o Jeb, a criança! Misericredi! Foi surrado e foi nocauteado, nocaute técnico, interrupção médica, né? Porque, pelo amor de Deus, o bichão já apareceu um zumbiê! Sim! E aí foi nocauteado no quarto round, na sua primeira disputa de cinturão UFC, de Acho! Por quem? Max Roller! E em 2021, Brian Ortega conseguiu novamente uma nova disputa pelo cinturão, só que com outro adversário, Alexander Volkanovski, de Acho! Porra do australiano, e não deu outra! O porra do australiano porrou o Brian Ortega! Porrou! Só que no terceiro round, quase Ortega ali chegou a encaixar uma guilhotina na montada, eu não sei como que o Volkanovski é um monstro, saiu, depois o Volkanovski conseguiu inverter a posição, o Brian Ortega encaixou, e encaixou um triângulo, meu irmão! Tava justinho! O Volkanovski conseguiu sair de novo, e depois ele foi porrado no quarto e no quinto round. Ou seja, pra mim, ele perdeu quatro rounds, e ganhou apenas um, que foi o terceiro. Foi isso! Perdeu de novo! Bom, então vamos falar um pouco tecnicamente sobre Brian Ortega, de Acho! Sim! Ortega que é um lutador completo, completinho. Ele tem um bom nível na luta em pé. Ele se complica quando luta com strikers, como o Alexander Volkanovski, e o próprio Max Holloway. Ele se atrapalha um pouco ali nas fintas. Quando o lutador finta muito, ele abre muitas brechas, principalmente pela sua guarda direita, pelo seu lado direito. Ele toma golpe por cima da guarda, ele se atrapalha um pouco, ele vai com tudo pra defender um golpe na finta, e deixa o rosto um pouco ali desguarnecido. Mas ele é um ótimo lutador, troca bem, tá? Só que quando encontra lutadores strike do nível do Max Holloway e do Alexander Volkanovski, ele mostrou que precisa apurar, principalmente ali a sua defesa, a sua guarda. Outra coisa, ele é muito bom no jiu-jitsu, faixa preta, black belt, tem umas guilhotinas ali fantásticas, é difícil sair, eu não sei como o Volkanovski conseguiu, outros lutadores do UFC, como o nosso Renato Moicano, não conseguiu sair da guilhotina. Ele trabalha muito bem seu jiu-jitsu, tem um triângulo, tem quadril solto, é um lutador muito agressivo, tem um jiu-jitsu muito agressivo, e preciso, sim, ele tem, é muito forte pra categoria, aguenta muita pancada, não é verdade? Caminho da vitória pra ele, pra Ortega, de acho usar o seu jiu-jitsu, sim, tem que trabalhar o Wesley, a sua entrada no dobo ou no single leg, por quê? Ele não consegue, ele tem muita dificuldade em derrubar o adversário, muita, contra o Holley, contra o Volkanovski, ele tem muita, muita dificuldade de entrar no dobo ou no single, tentar colocar no single, raspar, jogar a perninha ali, pra puxar a outra perna do adversário, ele tem uma dificuldade enorme em derrubar, e ele é muito bom no chão, então ele tem que trabalhar essa entrada no dobo ou no single leg, entrar fintando primeiro, jogando os jabs, que ele trabalha muito bem os jabs, trabalha muito bem sim, e é isso, e o jogo, o caminho da vitória pra ele contra o Rodrigues, é usar o seu jiu-jitsu, mas pra usar o seu jiu-jitsu, tem que derrubar o Rodrigues, que não é muito difícil não, o próprio Holley, pra ganhar a luta contra o Rodrigues, que foi a última luta do Rodrigues, o jogo, derrubou com muita facilidade o Yair Rodrigues, que praticamente não tem defesa de queda, é isso, esse é o Brail Ortega, tecnicamente, e esse é o caminho da vitória pro Bairro Ortega, de acho, jiu-jitsu, derrubar, se ele derrubar o Yair Rodrigues, é um abraço, já Elvis, agora vamos falar dele, de acho, o Pantera, Yair Rodrigues, sim, ele que tem 27 anos de idade, ele tem um cartel de 14 vitórias e 3 derrotas, ele que foi campeão do TUF em 2014, vencendo o Leonardo Morales, por decisão unânime, sim, dia, ele que tem um cartel no UFC de 11 lutas, 8 vitórias, 2 derrotas, e uma luta sem resultado, que ele meteu o dedo no zóio do Jeremy Stiff, ele que tem uma história curiosa no UFC, em 2017, o bichão foi demitido, sim, por se recusar a lutar com o Zabib Magomedi Sharipov, sim, que pra mim, seria o campeão dessa categoria, se infelizmente ele não tivesse se aposentado lá, ficou afastado muito tempo por problema de saúde, enfim, ele se recusou, tremeu, pipocou pro russo, pro Zabib, de acho, sim, em 2018, logo em seguida ele foi recontratado, muito rápido né gente, pô, pipoqueiro meu irmão, não quer lutar, sai fora de ar, chô pantera, me ajuda aí bichão, enfim, foi recontratado em 2018, onde ele perdeu os 5 rounds, ele perdeu os 5 rounds, faltando gente, faltando praticamente 3 segundos, ele acertou do zumbi coreano, aquela cotoveladinha invertida, que pegou no queixo, na tremeidinha, 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 na tremeidinha, 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 o zumbi caiu na tremeidinha, 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 foi nocauteado, ele perdeu praticamente os 5 rounds, o último não, porque ele acertou, nos últimos segundos, aquela cotoveladinha invertida, tremeidinha, tremeidinha, fazendo o zumbi tremer, já viu o zumbi tremer? Assiste essa luta, e aí Rodrigues versus zumbi coreano, tremeidinha, 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 vou lhe falar viu, oi tirou da cartola ali, aquela cotovelada invertida, sua última luta foi uma guerra, guerra irmão, dois piscopatos, sim, foi uma guerra contra Max Holloway, acho, oi, foi uma luta frenética, uma trocação insana, Max Holloway, que é um porrador de primeira, que tem um volume absurdo, teve que usar o seu wrestling, sim, para tentar diminuir um pouco do ritmo da luta, e deu certo, porque oi Rodrigues não tem defesa de queda, de acho, é impressionante, então, foi uma luta frenética em pé, o Max Holloway sentiu ali, que em pé estava embaçado para ele, e, espertamente, porque é MMA, wrestling, jiu-jitsu, boxe, maitai, enfim, derrubou, começou a usar a estratégia ali, do wrestling, derrubando, macetando e cansando o Rodrigues, sim, ele perdeu por decisão, mas foi uma guerra, agora vamos falar um pouco, tecnicamente, sobre ele, e aí, Rodrigues, de achucinho, e aí, Rodrigues, é um showman, sim, eu gosto de ver o E aí, Rodrigues lutar, muito, ele tem uns chutes, de taekwondo, ele é especialista ali no taekwondo, tem uns chutes precisos, plásticos, bonitos, certeiros, tem alguns golpes ali, totalmente fora da caixinha, é um lutador com arsenal de golpes, é, na luta em pé, é muito bom lutador, porém, entretanto, todavia, não tem defesa de queda, não, não tem, não tem defesa de queda nenhuma, e isso ficou muito, claro, na luta, que ele fez, contra o Frank Edgar, que ele foi nocauteado, interrupção médica, né, porque o Frank Edgar, começou a usar o seu Westling, característico, derrubou ele no primeiro round, e bate, maceta, amassou a carne, amassou o músculo ali, sim, bateu, bateu, com os olhos, ficou assim, ficou assim, os olhos, do Pantera, e no segundo round, o juiz interrompeu a luta, que não tinha mais condições, por quê? O Frank Edgar derrubou ele, com muita facilidade, e ele não consegue, sair por baixo, não é que ele, não tem uma boa defesa de queda, e consegue levantar rápido, em seguida, não, ele não consegue, ele tem um quadril, meio pesadão ali, ele tenta fazer umas escaladas, mas acaba dando as costas, é um lutador, sinceramente, sem nenhuma defesa de queda, um siri na lata, no chão, ele esperneia ali, faz uma graça, mas, não consegue sair da posição, pelo contrário, ele entrega a posição, e o Frank Edgar, expôs isso para o mundo inteiro, até o Holloway, que é porrador, tem um volume de golpe absurdo, recorreu a esse recurso, contra o Iaí Rodrigues, então, ele tem que melhorar demais, a sua defesa de queda, porque em pé, ele é muito habilidoso, extremamente habilidoso, é um lutador assim, plástico, é muito bonito ver ele lutar, é um showman, porém, se ele não melhorar isso aí, não vai ter, não vai ter futuro na categoria não, o caminho da vitória, para o Iaí Rodrigues, é o seguinte, se movimentar, circular no octógono, bater e sair, com aqueles chutes rápidos, e precisos dele, não deixar o Ortega se aproximar, porque o Ortega é forte, talvez ele não consiga derrubar, no dobro, nem no single, mas ele pode ali, fazer o clinch, na grade, e fazer a queda dali mesmo, então é isso, bater e sair, e tentar acertar, ou um chutinho, ou aquela cotoveladinha, vadia, pá, no queixo, igual ele fez, na tremidinha, 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 com o zumbi coreano, esse é o caminho da vitória, para o Pantera, Iaí Rodrigues, de acho, que ruim, quem vai cagar, quem vai cagar, certeza, 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 Brian Ortega, vai finalizar, finalizar, mesmo, finalizar, e aí, Rodrigues, de acho, sim, terceiro round, terceiro round, Brian Ortega, vai vencer, o Iaí Rodrigues, porque o, então é isso, essa foi a minha análise palpite, dessa luta, que vai ser um mini evento, desse UFC Fight Night, de acho, gostou da análise palpite, estão gostando dos vídeos, então se inscreva no canal, compartilha, deixe seu like, que é importante para o tio, me ajude aí, de acho, olhe para mim, se inscreva no canal, de acho, ajuda o tio, vamos junto, juntos somos mais fortes, ó, foi te ver, de acho, é isso aí, vamos para os próximos vídeos, que ainda tem luta, e tem brasileiro no card, é nóis, fui!